A CIDADE NO BRASIL 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 o Senhor me chamou e de aí que eu fiquei honrada. Ele disse, meu Deus, eu tô ouvindo o prefeito da vida, ele tá me chamando. Ele me chamou, me recebeu muito bem, decidiu o que é que você acha, o que é que você precisa nesse lugar. E o prefeito tem o nome de Deus, primeiro lugar, vamos consertar o poeto. Deus, eu tô ouvindo o prefeito, eu acho que o poeto não vai ficar isso, eu não sei se nenhum, ele já tava me ensinando isso. E outras coisas mais, que aí só com o tempo que vocês vão ver, que eu tenho certeza que esse momento aqui não é um momento qualquer, é um momento de união, onde a gente tem que convocar esse lugar todo, porque esse aqui é um país, esse aqui é um país, tudo isso aqui é maravilhoso. E a gente convocar para o mundo inteiro bem. E eu acredito que quando a gente se une, tudo pode acontecer. Nós temos o melhor sateiro que existe no nosso país, não tem outro. Então, por favor, nós unir a forças, eu vou colocar essa terra pra cima. Eu obrigado por essa honraria, eu tô muito, mas muito honrada mesmo, porque eu acredito que com o amor a gente chega lá. A gente é boa. E eu, como sempre, né, quando você vir, eu vi um show chamado Gil Canta Caetano, que é cantando o som do Canta Caetano Veloso. Esse show não é o que eu fiz, esse show, para que eu pudesse doar, esse show, para os lugares que as pessoas precisassem de mim. O dia cheio é agora, e eu ando mais esse pra doação. E assim tá a casa de Nazaré, tá precisando muito, a gente vai fazer agora em junho, mas não deu, porque eu vou dar essas deletes. E aí passou por dia 7 de julho. Então, por favor, eu ligo todos vocês, mas isso show para ajudar a gente, a Santa Casa de Nazaré, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa. Se a festa não, amanhã é uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa. Toda caminhada começa no primeiro passo, a natureza não tem pressa, segue o seu passo, e não só a minha mente chega ao lar. Se a festa não, amanhã é uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa. Se a festa não, amanhã é uma pesquisa. Se a festa não, amanhã é uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa, uma pesquisa. Se a festa não, amanhã é uma pesquisa. Se a festa não, amanhã é uma pesquisa.